Depois esses trabalhos voltam. Ok, Heitor, vou te agradecer pelas informações, pelos comentários. A gente agora passa a transmitir a reunião de plenário que acaba de ser aberta. Neste momento, o deputado Bruno Engler faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...a presidência declara aberta a reunião. A deputada Marília Campos, segunda secretária ad hoc, procede à leitura das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente determina que seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada responde em 44 deputados, número suficiente para a votação. A seguir, vem à mesa e é submetido a voto ser aprovado o requerimento dos deputados André Quintão, Carlos Soares, Gustavo Valadares e Sábio Sousa Cruz, solicitando a manutenção da ordem de pauta desta reunião. Quando solicita a verificação de votação, o deputado Sargento Rodrigues. Feita a verificação, constata-se que votaram a favor 38 deputados, que, somados à presença da presidência, totalizam 39 parlamentares, ratificando a aprovação do requerimento de manutenção e prejudicando o requerimento dos deputados Sargento Rodrigues, Bruno Engler e Delegada Sheila, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o projeto de lei 1451-2020 seja apreciado em primeiro lugar. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1415-2020, tendo essa sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado João Magalhães, que recebeu o número 3 e que, por conter a matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes subscritos pela maioria dos líderes com assento nessa casa, profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo e informa que, nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independente de parecer. Nesse passo, é submetida à votação nominal e aprovado o projeto salvo emendas, após o que o deputado Guilherme da Cunha solicita seja feita a leitura da emenda número 3. Feita a leitura, são submetidas à votação nominal e aprovadas, cada uma por sua vez, as emendas número 1 e 2 e a emenda número 3, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 1415-2020 com as emendas números 1 a 3. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1416-2020 e, tendo essa sido encerrada, é submetido à votação nominal e aprovado o projeto salvo emendas, após o que o deputado Fernando Pacheco solicita que seja feita a leitura das emendas. Feita a leitura, são submetidas à votação nominal e aprovadas as emendas número 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 1416-2020 na forma do vencido em primeiro turno com as emendas números 1 e 2. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 1418-2020 e, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Celinho Sintrossel, que recebeu o número 1 e que, por conta da matéria nova, vem acompanhada de acordos de líderes subscritos pela maioria dos líderes com assento dessa casa. Profete decisão acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo. Informa nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independente de parecer. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, o projeto salvo emenda. A emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 1418-2020 na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1355-2019, tendo essa sido encerrada, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas, e rejeitadas as emendas número 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1355-2019 na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1444-2020, e tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria ao deputado Guilherme da Cunha, após o que são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez, a emenda número 1, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno o projeto de lei 1444-2020, com a emenda número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1445-2020, e essa tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto ao deputado Guilherme da Cunha, após o que é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1445-2020, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1446-2020, e tendo essa sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, a deputada Marília Campos e o deputado Guilherme da Cunha após o que é submetido a votação nominal e aprovado o substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1446 de 2020 na forma do substitutivo número 2. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1447 de 2020 e essa tendo sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Guilherme da Cunha, Sábio Souza Cruz e Virgílio Guimarães, após o que são submetidos a votação nominal e aprovados cada um por sua vez o projeto salva a emenda e a emenda número 1 ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1447 de 2020 com a emenda número 1 anunciada em discussão em primeiro turno do projeto de lei 1448 de 2020 e tendo essa sido encerrada faço uso da palavra para encaminhar a votação do projeto o deputado Guilherme da Cunha após o que suscita a questão de ordem deputado Virgílio Guimarães, isto posto são submetidos a votação nominal e aprovados cada um por sua vez, salva a emenda e a emenda número 1 ficando, portanto, aprovada em primeiro turno o projeto de lei 1448 de 2020 com a emenda número 1 anunciada em primeiro turno do projeto de lei 1449 de 2020 essa tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação o deputado Guilherme da Cunha após o que é submetido a votação nominal e aprovado o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 1449 de 2020 na forma do substitutivo número 1 anunciada em primeiro turno do projeto de lei 1450 de 2020 e tendo essa sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto do deputado Marília Campos após o que é submetido a votação nominal e aprovado o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno do projeto de lei 1452-2020 na forma substitutiva número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 1451-2020, tendo essa sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o número 1, e uma do governador do Estado, que recebeu o número 2, que foram incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça e serão aquivadas nos termos do inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno. A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Guilherme da Cunha, professor Wendel Mesquita, Alencar do Silveira Júnior, Sávio Souza Cruz, Noraldino Júnior, Sargento Rodrigues, Bartô, André Quintão e a deputada Beatriz Serqueira. Após o que é submetido à votação nominal, é aprovado o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1401-2020 na forma do substitutivo número 1. Nesse passo, fazem uso da palavra para a declaração de votos os deputados Cristiano Silveira, Bruno Engler e doutor Jean Freire, a deputada Laura Serrano e os deputados professor Cleiton e Bosco. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência ensinou a reunião desconvocando a extraordinária de hoje, às 18 horas, e convocando os deputados e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado Leal Portela, para associações de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Oficio número 30 de 2020 do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhando substitutivo ao projeto de lei número 1450 de 2020, que cria e transforma cargos do quadro de provimento de comissão e de funções de confiança do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Leal Portela. Pela ordem, Bruno. Deputado Bruno Engler também. A presidência passa a receber proposições e aconselhe a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Duarte Bechê. Muito bem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito rapidamente, dois assuntos que eu gostaria de trazer na tarde desta terça-feira. O primeiro deles é a respeito de Furnas, o Lago de Furnas. Fui prefeito de Campo Belo de 2001 a 2004 e naquele período eu também fui secretário da Lago, Associação dos Municípios do Lago de Furnas, que congregam 34 municípios, respectivamente 34 prefeitos. E já naquela época, sob a liderança do presidente Zé Rogério, que era o prefeito de Iguapé, nós iniciamos idas e vindas em Brasília, fomos recebidos à época pelo presidente Lula e falamos ainda sobre a importância do projeto de lei que tramitava na Câmara naquela época, de autoria do deputado, o relator era Chico da Princesa, esse deputado, para que nós tivéssemos uma ideia do que poderíamos mudar a respeito do Lago de Furnas. Para quem não sabe, a minha Cristais, início dos anos 60, quando vieram as águas para formar o reservatório, para que fosse gerada energia para o desenvolvimento de Minas Gerais, quantas e quantas pequenas propriedades foram inundadas, tudo em nome do desenvolvimento. Passamos, então, a conviver com aquele lago imenso e descobrir quais seriam as demais alternativas que o lago propiciaria depois da inundação das terras férteis. Naquela época, presidente, início dos anos 60, não se tinha ainda, como tem hoje, o adubo, que resolve com muita facilidade, muita rapidez, a questão da terra. Ela passa a ser produtiva. O cerrado, naquela época, nos anos 60, era pouco utilizado. Então, para formar o reservatório de Furnas, inundou as principais propriedades, as principais terras e as terras mais férteis. Uma parte de Guapé, até hoje, está debaixo d'água. O que foi feito com o passar do tempo? Iniciou-se o multiuso do lago. Vieram os empreendimentos imobiliários, vieram os empreendimentos turísticos, agricultura, piscultura, ganhou novos caminhos e as pessoas passaram a usar o lago de forma múltipla, se não somente para a geração de energia. E o que estamos vendo hoje é que Furnas se desligou, desconectou totalmente da realidade de Minas Gerais, deixando esses empreendimentos, produtores rurais, que investiram no lago, deixando sem nenhum caminho para poder conseguir continuar com seus projetos. Então, presidente, eu queria que, mais uma vez, em nome do senhor, deputado Antônio Carlos Arantes, em nome do professor Cleiton, esse grande amigo que veio de Varginha e empresta o seu esforço, a sua capacidade nessa casa, o deputado Dalmo Ribeiro, já fizemos audiência nessa casa, já chamamos aqui Furnas, que não vem na última, e o que está ocorrendo hoje é que nós estamos vendo à beira de acontecer tudo aquilo que nós trabalhamos no passado, algumas pessoas chegam de última hora e dizendo que vão resolver de uma hora para outra. É muito fácil resolver. Esquecendo do nosso passado de lutas em favor do lago de Furnas. Então, presidente Antônio Carlos Arantes, eu queria aqui, em nome de Vossa Excelência, dos demais pares que representamos o nosso sul de Minas, manifestar que hoje estamos tendo realmente apoios importantes. Importantes. Senadores estão juntando-se a nós, em Brasília, deputados federais, a bancada mineira organizada pelo deputado Diego Andrade e outros deputados da mesma forma estão trabalhando para que o nosso objetivo, a nossa luta, iniciada há muitos e muitos anos atrás, tem agora um fato positivo que venha a dar para nós de Minas Gerais o uso correto da água do lago de Furnas. É sabido que tem uma obra que São Paulo deveria fazê-la e não faz. A água que é jogada fora do lago, passa do lado das turbinas, sem gerar energia, vai atender os interesses de São Paulo. Eu também não sou contra São Paulo, mas primeiro, eu vou defender a interesse de Minas Gerais. Furnas tem que cuidar daquilo que um dia ela criou para ser de utilidade dos mineiros e hoje não gera somente energia, gera preocupação, tristeza e prejuízo para inúmeras pessoas, produtores rurais, que investiram naquelas terras, esperando que Furnas cumprisse o seu papel social que não é cumprido. Em nome de V. Exª, deputado Antônio Cazarantes, do deputado Dalmo Ribeiro, do deputado professor Cleito, que não estão presentes, eu quero dizer que a nossa luta continua e que vem aí novos capítulos, mas não nos deixar dizer que estão chegando agora e que vão resolver sem o nosso trabalho que já foi iniciado. Vamos resolver sim, por Minas, pelos mineiros e pelo nosso sul de Minas, vamos continuar a nossa luta. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Arte Bechir. Até a hora, deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente, Antônio Carlos Arantes. Ouvi atentamente o deputado Bechir falando e eu quero mais uma vez cumprimentar V. Exª, deputado Arte, deputado Creito e todos aqueles que ao longo do nosso mandato muito têm trabalhado por Furnas. Eu quero voltar os olhos para o passado e lembrar dessa tribuna a figura extraordinária de Itamar Franco quando manifestou acima de tudo o potencial, o patrimônio que Furnas representa para Minas e para o Brasil. E aqui na Assembleia, senhor presidente, com a sua presença, com toda a região, tantas e tantas reuniões fizemos para discutir, para preservar Furnas. Reuniões importantes com o pessoal da ANEL, torcemos o pessoal de Furnas para sensibilizá-los, para ouvir acima de tudo as questões técnicas, prefeitos, associações, vereadores e não é de hoje. Essa luta vem vindo, vem vindo, tanto é que no ano passado nós criamos aqui a frente parlamentar em defesa do lado Lago de Furnas e Itamar Franco, que vossa excelência também faz parte com muita honra. E fico muito feliz, senhor presidente, que agora está tomando uma proporção nacional. Que bom! Estamos aí acordando num momento importante, a sociedade levantando a sua voz, temos senadores da República visitando em loco, deputados federais, a sua voz no Senado, no Congresso Nacional, a sociedade em si. Isto é muito importante, porque resgata acima de tudo a voz do povo demonstrando que estamos perdendo a nossa soberania, o nosso direito, o que Minas sempre teve são as águas, estão perdendo acima de tudo o nosso valor e tantas e tantas oportunidades que aqui fizemos, requerimentos e mais requerimentos e nós não fomos ouvidos, mas é chegado a hora, Minas não pode mais ficar onde está e temos certeza que temos vozes em Brasília, no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, em todos os cantos de Minas Gerais. Isto, sem dúvida alguma, demonstra essa responsabilidade dos mineiros, a exemplo de Itamar Franco, de Aureliano Chaves, de tantos mineiros para a preservação do Lago de Furnas, mas é necessário um trabalho acima de tudo com muita responsabilidade. Este, acima de tudo, é a responsabilidade dos parlamentares. Queremos discutir tecnicamente, trazendo os prefeitos para demonstrar o prejuízo que estamos tomando com tantas questões técnicas que já foram levantadas. Temos, acima de tudo, uma ainda, uma audiência marcada, conforme V. Exª sabe, na ONS. Brasília, temos também um encontro marcado e também lá na região com audiência pública, mas precisamos nos organizar. E, para isto, nós temos que ter essa responsabilidade em defesa de Furnas. E eu tenho certeza que nós faremos isto. Fazemos essa ação muito propositadamente, demonstrando o nosso direito, a nossa responsabilidade. E a Frente Parlamentar da Mar Franco, da qual tenho o prazer de ser o coordenador. Nós estaremos onde for necessário, em Brasília, na região de Furnas, aqui na Assembleia, para que tenhamos esse compromisso com toda a região, com todos os prefeitos, para resgatar o todo direito da nossa região e do povo mineiro e do Brasil. Obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Agora, uma palavra ao deputado Arvin Santiago. Deputado Arvin Santiago. Na sua ausência, deputada Ana Maria, Ana Paula Siqueira. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Na sua ausência, deputado Jean Freire. Obrigado, pelo apoio. Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde aos servidores dessa casa, aos telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, aos colegas deputados aqui presentes. senhor presidente, mais uma vez, eu subo nessa tribuna para tratar de interesses de Minas, especificamente interesses do Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri, como sempre tem feito aqui nessa casa. Senhor presidente, nós passamos aí agora em janeiro, Belo Horizonte passou e várias cidades em Minas, pelas enchentes, nós vimos atingir a muitas e muitas famílias. Eu vi vários deputados subindo nessa tribuna para fazer falas importantes, essa casa votando projetos importantes para tentar diminuir, ao menos reparar algumas situações causadas pelas enchentes. No Vale do Jequitinhonha também, deputado Cleitinho, nós tivemos algumas cidades onde as chuvas trouxeram alguns estragos, mas é verdade que essa região vive a maioria do tempo, dos dias do ano, sem chuva, ou seja, lá é assim, a maioria dos dias não chove, o povo precisando de água para plantar, para beber, muitos ainda não têm acesso, quantas e quantas famílias, quantas cidades inteiras não têm acesso digno à água. E quando vem a chuva, leva embora o pouco muitas vezes que aquelas famílias construíram durante o ano. E não fica água. Por que não fica água? Pela falta de políticas públicas corretas para segurar essa água. É triste, é uma contradição de felicidade e tristeza, deputado Cleitinho, a gente vê a chuva cair na nossa região. Felicidade, porque passa o ano inteiro sem vê-la. Tristeza, porque vê aquela chuva cair e não ficar ali em barramentos, em pequenas barragens, em médias barragens, para dar assistência ao povo, aos agricultores familiares. Água, muitas vezes, para beber durante o ano. E nesses dias de andança, em janeiro, nos finais de semana, como sempre faço também agora, voltando ao trabalho aqui nessa casa, vindo de lá e retornando para lá. Há poucos dias atrás, eu passava na BR-367 e, num trecho do Trevo de Itamarandiba até Diamantina, o pneu do carro estourou. Eu postei as fotos, nesse dia eu estava indo em direção ao Vale de Quixônio, com dizer, deputado que anda onde o povo anda, passa pelos problemas que o povo passa. Deputado que só anda de helicóptero, que só vai na região de avião, que só vai na região de quatro em quatro anos à procura de voto, não vê os problemas que o povo passa. É uma cidade asfaltada, que foi tomada pelos buracos. e ali quem precisa ir à procura de saúde, principalmente ali no Alto Jequitinhonha, que usa essa estrada, quem vai de Araçuaí no Médio Jequitinhonha, muitas vezes por necessidade do CTI de Diamantina, tem que passar por essa triste realidade que é o descaso para com as nossas estradas. É descaso com tanta coisa, mas aqui eu quero frisar as estradas. Eu, neste final de semana agora que passou, visitei algumas cidades, entre elas nossa querida Medina, visitei a cidade de Pavão e Almenara. também me chamou a atenção as péssimas condições das estradas, especificamente aquela que vai até Almenara, que é asfalto, mais uma vez a BR 367, mesmo no local onde é asfalto, só buracos, e também na estrada que vai até Pavão e se continuarmos até o entrocamento da BR 116, é o puro descaso. ali nós temos um pedaço de terra entre Joaima e fronteira dos vales, 13 quilômetros de estrada de obra paralisada após o processo eleitoral e para chegar em Pavão, muitas vezes uma viagem que poderia demorar aí uma hora e meia, duas horas, você gasta quatro, cinco horas de viagem. Agora imagina o povo que lá mora, que precisa muitas vezes sair de Pavão em direção a águas vermelhas para atendimento médico, que precisa sair para comprar ou vender algo, que precisa sair de fronteira dos vales, de Joaima, de Jequitionha, de Pavão, de Águas Formosas, de Crisólicas, de Bertópolis, em direção a um tratamento de saúde, principalmente na região de Teoflotone, que é um polo também nessa questão de saúde, passa por isso. E o povo passa ano e entra ano, passa governo e entra governo, passa promessa e entra promessa e o povo não entende o porquê tanto imposto, tantos impostos e as estradas em péssimas condições. Dessas todas, uma me chamou muito a atenção também, foi no final de semana passada, quando estava na minha andança pela região, um senhor me mandou uma mensagem, um caminhoneiro, primeiro foi o Zin Caminhoneiro, depois foi o Alexandre, depois o morador, seu Valdivino, depois o Graciano e foi outros. Eu fui conhecendo pela internet essas pessoas que durante a minha viagem fui recebendo mensagem delas, falando, deputado, faça algo, pelo amor de Deus. A nossa MG211 está uma vergonha como eu disse deputado que anda onde o povo anda, quando eles falam isso eu sei onde é, é entre Setubinha e Capelinha. Eu vou aí, eu vou aí depois de amanhã. Eles não acreditaram, pensaram que eu estava brincando, que não estaria lá e eu fui e fiz todo o trajeto daquela estrada. é vergonhoso, é vergonhoso onde as nossas crianças têm que passar para ir até a escola, onde os pacientes, nossos pacientes têm que passar para ir até um hemodiálise, um tratamento hospitalar, onde professores têm que passar para lecionar, onde agricultores têm que passar para vender os seus produtos até as feiras livres nas cidades. Isso é uma vergonha e vai passando o ano e aquelas estradas nas mesmas condições. Quando não vem a chuva, poeira e poeira e poeira, ajudando a causar acidentes, doenças. Quando vem a chuva, lama, lama, lama e buracos, impedindo as pessoas de um direito básico, um direito de ir e vir, um direito básico. Essas pessoas que moram nessas cidades, servem para todas que eu falei, mas eu vou pegar de exemplo, Setubinha, Capelinha, Capelinha, por sinal, uma cidade que tem muita monocultura do eucalipto, tem várias empresas atuando ali, que impede inclusive muitos donos de madeireiras de levar o seu produto até outras cidades, o que torna o produto mais caro. Setubinha, uma cidade com um dos menores IDHs desse estado de Minas Gerais. E é incrível, porque você vê um povo tão pobre na questão financeira e que compre os produtos mais caros. Porque se formos comparar o quilo de feijão lá e aqui em Belo Horizonte, lá é mais caro. Se formos comparar o quilo de arroz lá e aqui é mais caro, o leite lá é mais caro, olha, o povo já sofre, já é cortado o direito de ir e vir, a dificuldade para chegar aos hospitais, a dificuldade para chegar às escolas e se não bastasse como o produto para chegar até lá nos supermercados passa por uma condição de logística, de estradas em péssimas condições, esse produto chega mais caro, é compreensível. E é quem paga o pato, o povo. O povo, mais uma vez, comprando produtos que deveriam por eles ter menos, deveriam pagar menos, eles pagam mais. Olhem para vocês verem como uma questão de logística, de estrada, dificulta a vida de todos. E eles, muitas vezes, esperem nós, deputados, o papel de resolver o problema. O problema é verdade, nós não podemos resolver, mas, no mínimo, nós temos que estar do lado deles, de quem mais precisa, para lutar junto com eles. Eu estive em reunião com eles, no meio da estrada, ali eles me falaram de uma péssima condição na outra ponta da estrada. Eu falei com eles, vamos lá, eles mais uma vez assustaram, o senhor está falando a verdade? Eu falei, vamos, eu vim aqui para ver o problema. Porque, se as pessoas passarem os problemas por e-mail, como nós recebemos muito, pela internet, pelo WhatsApp, fazendo a ligação, ou mesmo vindo aqui na Assembleia Legislativa, por mais que nós tenhamos a sensibilidade com o problema que eles estão nos passando, mas nós não ainda vamos entender por completo, porque nós não somos um deles no dia a dia. E é isso que eu procuro ser. Me aproximar o máximo possível. Por isso, mesmo eles assustando, achando que eu estava brincando, eu fui até Cetubinha. Na outra ponta, eu estava numa ponta da estrada em Capelinha e fomos até Cetubinha. E eu tenho certeza absoluta que quando alguns ouvirem o meu discurso aqui, vai falar, deputado, e a outra estrada, por exemplo, que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro, estrada histórica que já teve, estrada histórica que já teve linha férrea, e a que liga Pedra Azul a Almenara, passando por várias comunidades onde o povo também precisa de atendimento em educação, em saúde, para trabalhar, para ir e vir, para vender os seus produtos. Ou seja, são muitas e muitas que o caminho não é de hoje, há anos que é o descaso. eu venho aqui para ser a voz daqueles que lá se reuniram comigo, de todos esses lugares, mas trago especificamente aqui a mensagem daqueles que estão lutando nesse momento pela MG 211. Sábado passado, eles fizeram uma belíssima e pacífica manifestação lá naquela estrada, cobrando das autoridades atuação mais firme. Nós iremos fazer aqui nessa casa uma audiência pública para debater como temos feito com várias outras estradas. No mínimo, nós queremos respostas. E é triste, senhor presidente, quando nós vamos ao DR levar essas propostas e muitas vezes eu vejo a diretoria do DR virar para mim como eu tive lá há poucos dias atrás, assim, não, isso não é bem desse jeito, não, isso não é assim, isso não é assim. Aí eu falo, olha, eu não trago fotos, eu não trago vídeos, está aqui, mas eu não vou lhes mostrar, eu trago a minha experiência, eu trago a minha história de andar lá onde o povo passa. Como eu costumo dizer e procuro fazer com muita felicidade, a minha semana sempre é um pé aqui no parlamento, um pé na estrada, onde os problemas acontecem, onde o povo vive no dia a dia. Por isso, eu fico aqui aos meus companheiros de luta que estão lutando por melhoria nessas estradas, por dignidade, não somente a minha solidariedade, mas efetivamente a minha luta. Meu muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Uma palavra, deputado Elismar Prado. Obrigado. 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 Presidente, deputados, deputadas, aos que nos acompanham também em casa, quero falar hoje aqui de um assunto de grande interesse de toda a sociedade, que é a segurança pública e destacar aqui a nossa querida TV Vitoriosa, TV Vitoriosa e o programa Chumbo Grosso, afiliada ao SBT e que é líder de audiência nas manhãs de Uberlândia e também da região. Sob o comando aí na apresentação do competentíssimo André Silva Upotin. André Silva, estamos aqui no plenário da Assembleia, sabemos que foi de grande interesse essa pauta aqui, o projeto que foi votado e aprovado, que previa o reajuste de 41% no salário dos servidores na área de segurança pública e a TV Vitoriosa através do programa Chumbo Grosso acompanhou atentamente, porque além de levar informação, utilidade pública, aí projetos e ações de promoção social, o programa Chumbo Grosso cobre de maneira especial as pautas na área da segurança pública. Por isso, quero mandar aqui meus cumprimentos a esse brilhante apresentador, o André Silva Potin, dizer que aprovamos aqui 41% de reajuste aos servidores de segurança pública em primeiro turno. O projeto agora irá para a segunda votação, que ocorrerá na manhã dessa quarta-feira e que contempla não só nossa gloriosa polícia militar, polícia civil, agentes penitenciários, defensoria pública, enfim, todos esses servidores que precisam sim de cada vez mais melhores condições de trabalho para que a gente possa enfrentar a escalada da violência, da criminalidade que é tão revoltante em nosso país e também em nosso estado de Minas Gerais. Então, André Silva Potin, um abraço a todos da equipe da TV Vitoriosa, essa enorme audiência aí nas manhãs de Uberlândia de toda a nossa grande região ali do Triângulo Mineiro, acompanharam aí de perto a aprovação deste projeto, fundamental para todos. E quero aqui cobrar também do governador Romeu Zema que envia a essa casa também projetos no sentido de conceder reajuste a outras categorias. Quero destacar entre elas aqui da educação. Temos atrasos no pagamento do décimo terceiro, o não cumprimento da lei do piso salarial nacional da educação, uma categoria que amarga realmente péssimas condições de trabalho e que precisam ser valorizados e tratados com dignidade. Eu, bem como o deputado federal Welton Prato, que passou por essa casa por dois mandatos consecutivos, temos um compromisso público, inclusive registrado no cartório, de apoiar a luta de todos os servidores públicos do Estado. E todos os projetos que chegarem a essa casa no sentido de melhorar as condições de trabalho e de renda dos servidores, seja de qual categoria for, terá o nosso total apoio. Apoiamos, votamos favoravelmente ao projeto que reajustou o salário dos servidores da segurança pública, porque, de fato, eles merecem, é legítimo e contam e sempre contaram com o nosso total apoio em todas as lutas, em todas as pautas, em todas as agendas aqui dessa casa, quando o assunto era segurança pública. Quantas e quantas vezes o deputado Welton Prado participou de maneira combatente ali das manifestações em defesa de melhores condições de trabalho aos policiais civis, militares, aos agentes, aos defensores públicos, enfim. Por outro lado, também sempre acompanhamos a dura luta dos nossos servidores da educação. Então, esperamos, governador Romeu Zema, aguardamos ansiosamente aqui e vamos continuar cobrando. nossa intenção é que tramitasse já aqui nessa casa também, conjuntamente, essa matéria de reajuste, um reajuste que dê dignidade aos nossos servidores da educação, aos nossos professores, enfim, a todos que trabalham nessa área. Mas eu quero aqui novamente retomar o que eu disse no início, ao meu amigo André Silvio Potim, nesse grande apresentador de televisão que aí comanda nas manhãs de Uberlândia e da região, o programa Chumbo Grosso, aí líder de audiência em toda aquela região e que acompanha de perto ali todos os assuntos relacionados à segurança pública e estão atentamente de olho aí no trabalho e no voto dos deputados dessa casa com relação a essa matéria que tramitou aqui hoje. Aprovamos em primeiro turno o reajuste de 41%, merecido de todos os servidores da segurança pública e agora acompanharemos aí e votaremos o segundo turno para que a gente possa encerrar com a grande vitória e de fato conceder essa tão justa valorização aos nossos servidores da segurança pública e lembrando que a gente aguarda aqui também que as demais carreiras de servidores públicos do Estado de Minas Gerais tenham também valorização que sejam tratados com dignidade com respeito tivemos aqui hoje os servidores da educação que vieram reivindicar de maneira legítima da segurança pública e a gente não pode admitir jamais a divisão e o enfrentamento entre os servidores é preciso que haja uma unidade que todos possam se apoiar porque afinal de contas a sociedade precisa muito de uma polícia bem aparelhada com boas condições de trabalho para enfrentar a criminalidade e a violência as pessoas estão estarrecidas com toda razão revoltadas e eles precisam de ter todas as condições para fazer um bom trabalho bem como outra área extremamente estratégica importante que é a educação que forma todas as outras todos nós políticos policiais engenheiros médicos todos nós precisamos dos nossos professores e fomos formados pelos nossos professores eles merecem e precisam ser tratados com mais dignidade e a gente espera do governador Romeu Zema que ele envie essa casa um projeto que valorize que dignifique todos os trabalhadores da educação de Minas Gerais estão aguardando ansiosamente que possam ser recebidos de forma democrática e que as suas reivindicações sejam acatadas porque a educação tem que ser vista como tem que ter uma visão estratégica eu sempre digo aqui a educação é forma cidadãos críticos conscientes exigentes dos seus direitos e todas as outras áreas dependem necessariamente da educação então esperamos que o governador Romeu Zema tenha sensibilidade também com os nossos queridos professores professoras e bem como todos os trabalhadores da educação mas por hora nós comemoramos aqui a aprovação deste projeto que concedeu 41% de reajuste aos trabalhadores da segurança pública e aproveitamos aqui para também levar esse recado a nossa gloriosa TV Vitoriosa filiada a SBT programa Chumbo Grosso essa esmagadora audiência nas nossas manhãs do Triângulo ao Paranaíba enfim sob o comando do nosso grande apresentador André Silva o Potim obrigado fique com eles muito obrigado deputado Elisimar Prado com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência deputado Vuel Portela com a palavra deputado Vuel Portela na sua ausência deputado Gustavo Santana com a palavra deputado Gustavo Santana na sua ausência deputado Elisir Grilo com a palavra com a palavra deputado Elisir Grilo na sua ausência deputado Cleitinho Azevedo boa tarde senhor presidente boa tarde Bruno boa tarde a toda população presente servidores dessa casa imprensa tomei a liberdade de subir nessa tribuna aqui hoje aqui na minha cidade de Vinópolis a gente viabilizou um recurso de um milhão e meio para a compra de usina de asfalto recurso esse que trouxe do senador Carlos Viana que quero aqui já agradecer por esse recurso mas lá na minha cidade o prefeito não aceitou esse recurso para a usina de asfalto dizendo que a cidade não consegue fazer a manutenção dessa usina de asfalto então a gente fica triste com essa situação de saber que lá na minha cidade literalmente estamos boicotando está vindo essa questão de eleição agora tem a possibilidade de eu vir pré-candidato a prefeito ou apoiar alguma chapa e com isso é ataque o dia inteiro todo dia me atacando todo dia falando mal da minha pessoa não aceitando os recursos que eu estou mandando para a cidade é uma vergonha uma situação dessa porque eu fico pensando o recurso não é para o prefeito o recurso é para a cidade o prefeito é de passagem como eu também estou de passagem a gente não está aqui para a gente não fica a vida inteira na política então o recurso que eu estou mandando é literalmente para a cidade não tem nada a ver com o prefeito e uma das maiores gargalos que a gente tem dentro da nossa cidade de Vinópolis hoje eu acho que muitos municípios tem esse problema que é a questão do buraco na minha cidade 90% do asfalto está comprometido então o tapa-buraco é enxugar gelo você vai lá e tapa o buraco passa um mês nem um mês 15 dias os buracos já estão todos na rua então esse recurso que a gente mandou para a usina de asfalto até fez uma coletiva de imprensa hoje dizendo que nenhum município de Minas Gerais tem a usina de asfalto então está até aí comprovado aí que em juízo de fora já existe essa usina de asfalto onde resolveu quase o problema todo de asfalto da cidade então é pura pirraça é uma vergonha uma situação dessa acontecendo na minha cidade fica à vontade Cleitinho parabéns por seu trabalho eu só queria ressaltar que você trouxe um tema importante da usina de asfalto e em algumas cidades no Vale de Tchonha tem essa usina de asfalto em Itaubim em Araçuaí mas um fato chamou muita atenção há poucos dias atrás em Almenara foi adquirida a usina de asfalto um ano dois anos atrás e o prefeito vem realmente fazendo um belíssimo trabalho asfaltando ruas muitas ruas hoje eu acabei de ver um áudio no senhor que diz que há mais de 30 anos passa prefeito entra prefeito e pasme-se há poucos dias atrás durante a noite no momento os trabalhadores pararam trabalhar para retornar no outro dia pessoas danificaram essas máquinas jogando até terra no tanque de combustível né mas para nossa alegria e nossa certeza o prefeito Ademir Gobira deu a volta por cima e com 3, 5 dias após o fato as máquinas estavam de volta alugando outro e fazendo um trabalho belíssimo há um custo barato que sai bem mais barato fazer isso aí tá então parabéns eu acho que a população merece isso principalmente nessa época de chuva que vem estraga a usina de asfalto vem com certeza de maneira muito rápida né e nós fomos surpreendidos com isso aí em Almenara né mas não sei de onde ver isso não quero aqui fazer julgamentos mas seja quem for que tentou atrapalhar o trabalho a resposta foi dada com mais trabalho ainda seja a verdade sempre vai prevalecer pode ter certeza disso e essa eu não vim aqui para atacar o prefeito não vim aqui para brigar tive lá na prefeitura para tratar sobre essa situação né a gente entrou dentro da prefeitura e para falar sobre a questão da usina de asfalto esse recurso que o Carlos Viana destinou para a nossa cidade um milhão e meio para a compra de usina de asfalto e assim que a gente entrou na prefeitura que deve ter uns 20 dias a gente sentou na mesa com o prefeito então até ele pediu até para não filmar mas uma parte a gente filmou e eu queria até vou colocar esse pronunciamento na rede social queria que mostrasse então aí vocês viram aí ele mesmo fala que não aceita a usina de asfalto então a usina de asfalto não está indo para Divinópolis porque o prefeito não quer o prefeito não quer a usina de asfalto então o que aconteceu para a gente não perder esse um milhão e meio como ele mesmo disse que não queria a usina de asfalto tinha um diretor da secretaria de obras o Rodrigo que pegou e perguntou assim Cleitinho você importaria já que o prefeito não quer isso aí dentro da reunião com ele com o prefeito você importaria se caso o prefeito não quer para a gente não perder um milhão e meio destinar esses um milhão e meio para maquinário para patrola para caminhão pipa eu falei sem problema eu como divinopolitano eu não quero perder um milhão e meio a gente custa arrumar um recurso para a cidade a gente vai pegar e vai perder então pensei na cidade pensando na cidade então vamos tentar conversar com o Carlos Viana para o Carlos Viana pegar e trocar o convênio passar para o maquinário então essa solida do Carlos Viana deixou bem claro para a gente para que possa ter essa troca de maquinário precisa a prefeitura assinar o convênio a prefeitura não quer assinar hoje ele fez uma coletiva de imprensa dizendo que não vai assinar então isso mostra que está querendo é me boicotar não está pensando na cidade eu penso o seguinte sabe população de Divinópolis se a gente entra na política como eu entrei como um prefeito entra para ser candidato a prefeito a gente entra para ajudar a cidade o intuito final é ajudar a cidade então vocês precisam entender que qualquer recurso que eu mandar para Divinópolis até o final do ano agora quem vai executar o recurso é o prefeito eu não tenho o poder de executar eu tenho como trazer a solução mas até quem executa a solução é o prefeito hoje da cidade então se por mais que eu traga a solução quem tem o poder de executar a solução é ele então eu trouxe o recurso e ele não quer usina de asfalto ele deixou isso bem claro ele não quer usina de asfalto então ainda teve de falar ele está incorreto no que ele disse falar que em Minas Gerais não tem o Jean acabou de falar que tem várias cidades com usina de asfalto e que funciona então isso mostra que é pirraça isso mostra porque está vindo campanha política agora tem essa situação minha de se eu vou vir pré-candidato a prefeito ou se eu vou apoiar alguma chapa de boicotar tudo na cidade hoje coloca gente para falar mal de mim sabe secretário para falar mal de mim você está entendendo então sim estão me boicotando então as pessoas de bem da cidade de Vinópolis que querem reconstruir a cidade sabe as pessoas que querem resgatar a autoestima da cidade eu peço para ficar do meu lado sabe para me unir comigo porque essa nuvem negra vai passar essa nuvem negra em outubro vai passar só que estão fazendo de tudo para me boicotar só que eu não vou desistir é a cidade que eu nasci as pessoas que votaram em mim os meus 61 mil votos que eu tive em Divinópolis foi para mim poder resolver os problemas eu acabei de destinar 4 milhões para a saúde 2 milhões para cirurgia eletiva mais 2 milhões para medicamento porque chega na farmacia não tem medicamento então estou pensando na saúde destinei recursos para a educação comecei agora a destinar recursos para a infraestrutura e não quer 1 milhão e meio da usina de asfalto então eu estou comprovando para vocês aqui sabe foi a fala dele dele falar que não quer a usina de asfalto então está tendo é boicote político mesmo sabe mas eu estou pensando na cidade esse ano ainda se eu puder destinar não vou pagar o mal com o mal vou pagar o mal é com o bem então se eu tiver mais recursos para poder destinar para a minha cidade de Divinópolis eu vou destinar porque não adianta nada eu rodar Minas Gerais inteira igual estou rodando e não cuidar da minha casa eu tenho que cuidar da minha casa sabe agora parar com isso isso é coisa baixa isso é nível baixo ficar botando fake news para falar mal de mim botando secretário secretário teve a coragem de falar que eu estou fazendo politicagem mas na secretaria de esporte dele que ele toma conta da secretaria de esporte a receita é quase um milhão a folha de pagamento é novecentos mil está cheia de cargo comissionado da secretaria dele cargo de encargo de vereador é que acabar com a política de Divinópolis que ele falou mas ele não acaba dentro da casa dele que é a secretaria de esporte que está cheia de cargo comissionado de vereador eu vou começar eu vou lá na secretaria e mostrar cada cargo comissionado e falar de qual que é o vereador que é sabe porque quem não deve não teme então não tem que temer nada não eu entrei na política de cabeça erguida sabe a população de Divinópolis votou em mim porque acredita em mim então as pessoas de bem que votou em mim como deputado que quer que eu resolva o problema da cidade fiquem do meu lado porque eu falei para vocês a nuvem negra vai passar pode ter certeza outubro a nuvem negra vai passar e eu não vou desistir da minha cidade sabe eu não vou desistir dela eu sendo pré-candidato a prefeito apoiando a chapa eu não vou desistir da minha cidade eu vou resgatar a autoestima da minha cidade vou resgatar sabe a autoestima do povo que o povo de Divinópolis ainda cabe esbaixo sabe é só falando mal da cidade sabe então o que eu puder fazer para ajudar a minha cidade eu vou ajudar ele sendo prefeito ou não até dezembro o que eu puder fazer para a minha cidade eu vou fazer me boicotando ou não sabe eu estou aqui recebo muito bem recebo em dia para trabalhar para vocês então eu não vou sabe jogar o jogo sus que eles estão jogando não eu não vou descer meu nível por causa deles não se eles querem continuar me atacando eles me atacam enquanto eles vão pagando com mal eu vou pagando com bem sabe então eu queria alertar a população de Divinópolis que até outubro vão fazer isso comigo sabe vão me boicotar eu vou mandar recursos eles vão querer recursos eles vão colocar a gente para falar mal de mim sabe mas Deus está na frente vocês também estão na frente então as pessoas de bem de Divinópolis eu conto com o apoio de vocês e queria falar outra situação aqui também né parece que eu vi até mais uma matéria que pode ter mais uma rompimento de barragem aqui em Minas Gerais e eu queria chamar a atenção das mineradoras né porque a gente até está propondo essa questão aqui reivindicando vários deputados falando sobre a questão de reduzir o ICMS não tem como zerar o ICMS não isso é utopia é sonho quem dera se pudesse fazer isso né mas reduzir um pouco pode porque o que o governador vai alegar ele não pode rejeitar nesse momento que o Estado está quebrado deixar de receber imposto no caso receita a receita não pode diminuir então o que tem que fazer né como é que toca um imposto para o outro toca imposto nas mineradoras só que imposto nelas elas exploram esse Minas Gerais inteiro que acaba com a cidade e sai rindo da cara da gente troca um pouco tira um pouquinho do ICMS para a gasolina baixar e joga imposto nas mineradoras joga para elas pagar está explorando Minas Gerais explorando a cidade tudo aqui acabando com a cidade põe elas para pagar mais imposto elas podem pagar mais imposto elas tem direito elas tem como pagar a obrigação de pagar mais imposto então tem jeito de fazer sim sabe tira do um coloca no outro coloca nas mineradoras o que não pode é cada cidade cada dia tem que população tem que sair de casa se a população tem que sair isso tem que acabar aqui entendeu então tem como sim é só usar a cabeça um pouquinho a gente está aqui só para criticar só para cobrar só para reivindicar a gente está aqui para trazer solução também e eu acho que as mineradoras podem pagar mais até porque se elas quiserem sair daqui elas não vão ter outro lugar para explorar Minas né Minas Gerais Minas Gerais elas vão ter que explorar aqui coloca para cobrar mais delas aí né então é antes da gente ficar falando que a gente está só questionando só reivindicando só cobrando vão trazer a solução então governador tem uma solução tira um pouquinho do SMS não precisa reduzir zerado não né mas coloca as mineradoras cada dia uma notícia de minerador que a cidade está precisando desvaziar a população porque pode romper a qualquer momento a barragem então coloca essa para pagar mais caro já que elas não podem sair daqui elas vão continuar explorando então coloca para elas pagarem o imposto mais caro então é assim que tem que fazer o que não pode né é gasolina de 5 reais né o que não pode é gasolina de 5 reais então assim qualquer que vim aqui aumenta aqui para professor para classe da segurança pública eu vou votar a favor sabe o dia que eu ver um salário de política atrasado né o dia que eu ver acabar com o auxílio moradia acabar com o auxílio palitó acabar com o privilégio aí sim tudo bem mas até lá porque o mundo pode acabar o Brasil pode acabar pode quebrar mas na classe política não mexe nos três poderes não mexe então quando vem projeto aqui para aumentar o salário de professor eu vou votar com favor com prazer de votar quando vem para aumentar de segurança pública de saúde eu vou votar com prazer para aumentar eles também tem direito todo mundo aqui é igual por que que só a classe política não pode mexer só porque que os três poderes não podem mexer o país não está quebrado ah não, não, não pode aumentar da segurança pública não porque o Estado está quebrado mas a mamata continua a mesma sabe aqui teve aqui um projeto que foi aumentar jetom para secretário por que que não pode aumentar para segurança pública por que que não pode aumentar para professor agora a gente tem que brigar que agora que os 77 deputados é para trazer aqui para aumentar dos professores também eu voto com prazer para aumentar dos professores eu voto com prazer para aumentar da segurança pública para os servidores públicos a gente tem que valorizar o servidor de carreira sabe é isso que a gente tem que fazer então não adianta ah não o político é igual fazer terrorismo a verdade é essa não, mas não pode não porque o Estado está quebrado está quebrado nada gente está quebrado nada não tem gente aí no judiciário que ganha 500 mil por mês o que que tem é aumentar o salário de um policial tem gente de promotor aí que ganha quase um milhão por mês juiz que ganha quase um milhão por mês por que que o professor não pode aumentar do professor se vier um projeto aqui para aumentar salário de deputado a prova no outro dia por que que não pode aumentar do professor da segurança pública pois eu estou aqui para representar todas as classes e ser justo sabe o que eu aprendi na política não é ter ideologia nem de esquerda nem de direita é vir um projeto aqui e eu entender ele e eu entender que é justo é justo sabe outra coisa da segurança pública que não é aumento não é aumento todo mundo sabe que não é aumento né então vamos vamos usar a justiça é isso que a gente está fazendo então eu tenho maior prazer sempre que tiver algum projeto de aumento aqui para a polícia para o professor contem comigo sabe a gente tem que parar do discurso e para a prática chega na época de campanha é terno e gravata na frente da televisão e eu vou valorizar segurança saúde e educação chega na hora de valorizar saúde segurança e educação ninguém valoriza o discurso tem que sair e vir para a prática é o que a gente está fazendo aqui agora aqui então espero que todos os deputados fiquem a favor vai ter o segundo turno agora para votar e todo mundo vote a favor para aumento sim vamos aumentar da segurança pública vamos aumentar dos professores vamos aumentar do trabalhador que nós estamos representando o povo somos empregados do povo estamos aqui para trabalhar para a população muito obrigado seu presidente com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado senhora presidente deputada Silvia Viola cumprimentar os nobres colegas telespectadores da TV Assembleia eu venho aqui levantar uma discussão levantar não manifestar aqui uma discussão que já está bastante 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 envolvida em vários deputados senadores deputados estaduais federais que é a questão do nosso lago de furnas há cerca de dois anos e meio teve uma reunião da MEG o nome da MEG foi da Lago que é a Associação do Lago de Furnas lá na cidade de Capitólio lá no Clube das Carpas e na época eu levantei esse assunto que nós estávamos perdendo nossas águas e estava faltando uma mobilização eu até confesso que eu fiquei até um pouco constrangido que eu não percebi que a nossa fala naquele dia deu nenhuma nenhum eco nenhuma repercussão então achei que eu talvez eu estivesse pregando no deserto mas não é que as coisas começaram ali a brotar essa insatisfação e hoje nós podemos falar que há um envolvimento político muito forte de senadores do nosso senador Antônio Anastasia do senador Rodrigo Pacheco eu acredito que também do secretário do Carlos Viana nosso senador também e de vários deputados federais e de estaduais que são muitos também então agora nós vemos que o movimento fortaleceu muito logicamente a venda de prefeitos vereadores que estão bastante engajados e o empresariado e toda a sociedade porque o que está acontecendo no Lago de Furnas realmente no nosso entendimento é uma ação criminosa contra o povo mineiro no Lago de Furnas e no Lago de Peixoto onde atinge principalmente Delfinópolis e a cidade de Cássia porque antes na época quando eu fiz essa discussão a gente passava por um momento de uns 4, 5 anos de muito pouca chuva e aí falava que o Lago não estava sendo alimentado durante a época das chuvas e por isso que estava cada dia diminuindo mais aquela ali a sua o espelho da água mas agora não o ano passado choveu bem e nós percebemos a mesma coisa que continuou baixo ali também da mesma forma o nosso espelho d'água em Furnas e esse ano então esse ano não tem nem sentido esse ano que choveu está chovendo nas bacias do rio são na bacia tanto quanto os rios mas principalmente do rio grande do rio antes que é o rio verde e também o sapucaí que são os maiores afluentes que se torna depois o rio grande eu nunca vi um ano que chovesse tanto em quantidade e em tempo também que começou chovendo em agosto setembro e não parou mais e com chuvas de 100 milímetros 150 milímetros em um dia dois dias coisas assim que nós não imaginávamos nunca imaginávamos se chovesse um tanto assim nosso lago ia bater o espelho d'água na cota máxima e não é que não aconteceu o nosso lago continua muito baixo inclusive passei lá no domingo à tarde e ainda vi que pouco recuperou havia o espelho d'água então pode ter certeza estão soltando nossas águas para o estado de São Paulo não somos contra o estado de São Paulo mas somos parceiros e somos defensores do povo mineiro e do nosso lago de Furnas e Peixuto então esta mobilização eu espero que nós consigamos dar um frio nessa soltada de tanta água que solta e deixando o nosso turismo pagando uma conta que ele não deve hoje o nosso turismo poderia estar muito mais avançado o nosso setor água pecuária através da irrigação poderia estar muito mais tem muito mais investimento a beleza dos largos a valorização dos imóveis hoje não precisaria estar no ponto que está por falta de água então agora dia 4 estaremos em Brasília numa audiência onde nós solicitamos junto ao senador Antônio Anastasia pedido inclusive lá dos vereadores da região de São José da Barra lá presidida lá pelo Luiz Cargos também pelo pessoal da Nascente das Gerais e também o pessoal lá de Cássia onde tem o vereador premio e presidente bastante à frente junto com o Ricardo Graia e vários vereadores cobrando essas ações para que nós consigamos avançar e segurar as águas do Largo de Furnas inclusive então no dia 4 através do senador Antônio Anastasia estaremos lá na ONS onde vamos cobrar a ação e também terá audiência pública para mim vai ter em Brasília também mas também terá lá em São José da Barra nós estaremos lá no dia se não me engano dia 7 e depois dia 13 lá na cidade de Cássia então agora é água móvel em pedra dura porque tem muita água que está indo embora então nós queremos segurar essa água e água móvel em pedra dura tanto bate até que fura nós vamos cobrar 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 até que nós possamos voltar a ver o Mar de Minas no topo bonito atraindo turismo atraindo investimento no agronegócio valorizando as pousadas os ranchos os municípios enfim o nosso lago é uma riqueza mas nós não podemos deixar que ele fique abandonado dessa forma que está então conte conosco e vamos continuar a nossa luta na defesa do Vargo de Furnas e do Vargo de Peixoto muito obrigado com a palavra o deputado André Quintão com a palavra o deputado André Quintão na sua ausência com a palavra o deputado Fernando Pacheco abrindo mão da sua fala com a palavra deputado Bruno Engle obrigado presidente quero aqui agradecer a gentileza do deputado Fernando Pacheco de ter cedido a oportunidade de estar falando hoje e todos nós eu dentre outros deputados principalmente estamos envoltos desde a semana passada na questão da recomposição salarial dos servidores da segurança pública e devido a esse envolvimento eu ainda não tive oportunidade de trazer a essa tribuna um assunto que está me incomodando desde a sexta-feira dia 7 de fevereiro só que aqui nessa casa nós temos prioridades eu tenho compromisso de trabalhar pela recomposição salarial dos servidores da segurança pública e diferente do Felipe Neto meu trabalho não é imitar foca no YouTube então eu tenho que trabalhar por esses servidores mas eu gostaria de trazer à tona senhor presidente algo que me surpreendeu no dia 7 de fevereiro quando o senhor Felipe Neto postou no Twitter atenção policial militar que trabalha com o deputado do PSL é um dos responsáveis pela viralização do vídeo falso e manipulado que diz que eu falo sobre sexo para crianças já estamos tomando as medidas judiciais cabíveis por favor espalhem essa notícia aí eu fiz questão de ir atrás da notícia e entender do que se tratava notícia publicada pelo jornalista Guilherme Amado da revista Época policial lotado em gabinete deputado do PSL foi o primeiro a disparar vídeo fake de Felipe Neto um policial que trabalha no gabinete do deputado estadual de Minas Gerais Bruno Engler do PSL foi o primeiro a publicar um vídeo com informações falsas sobre o youtuber Felipe Neto o vídeo viralizou hoje em diferentes redes sociais a montagem mostra imagens de crianças enquanto exibe trechos de vídeos antigos de Neto falando sobre sexo que são editados para parecer que ele está falando para crianças segundo a equipe do youtuber a montagem foi compartilhada pela primeira vez por Vitor Marques cabo da polícia militar em Minas que recebe 10,6 mil por seu cargo no gabinete de Engler a equipe do deputado confirmou que Engler está lotado no gabinete Felipe Neto diz que os vídeos usados na montagem são antigos que parte foi removida ou que o acesso hoje só é permitido para usuários com mais de 18 anos abre aspas a mirícia digital cortou os trechos e montou com uma parte mais recente quando eu já me preocupava com conteúdo para crianças e falei em um vídeo se você quiser assistir veja com seus pais em que eu falava sobre um assunto que nada tinha a ver com sexo disse o youtuber a coluna o responsável pela criação do vídeo falso cortou esse trecho e botou no início para dar a entender que eu falei aquele conteúdo impróprio para crianças verem com os responsáveis as partes sexuais demonstradas no material são veiculadas de trechos antigos na época em que eu ainda fazia piada com palavrões e conteúdo erótico como é absolutamente comum no humor direcionado para o público mais velho em stand-ups e outros canais do youtube foi um período em que eu não dialogava com o público infantil de maneira alguma segundo o Neto a sua equipe jurídica tomará medidas cabíveis para tirar o material do ar e obter reparação pelos danos causados pois bem o vídeo foi postado no dia 5 de fevereiro pelo meu assessor com a seguinte legenda deixem os seus filhos assistirem deixe seu filho assistir Felipe Neto obviamente de maneira irônica e eu trago aqui a transcrição do que diz o vídeo editado parte dela olá eu não sou muito de falar de sexo aqui no canal mas hoje vou abrir uma exceção então se você é criança ainda porque eu sei que muitas crianças me assistem o ideal é que você não assista esse vídeo ou assista com seu papai ou mamãe tá bom eu sei que você não vai fazer isso mas eu preciso avisar a começar essa matéria que não é matéria isso aqui é assessoria de imprensa tanto me criticam por ter uma jornalista como assessora de imprensa agora ela não faz assessoria de imprensa no jornal que ela trabalha ela faz no meu gabinete isso aqui é assessoria de imprensa isso aqui não é jornalismo isso aqui é passar recado a própria reportagem que acusa o meu assessor de fake news pratica fake news em primeiro lugar o Vitor Marques não é responsável pela produção desse vídeo ele é um pai de um menino de dois anos que viu o vídeo e consternado compartilhou para que outros pais tomassem ciência do mesmo e aqui o youtuber Felipe Neto diz que o vídeo é editado de maneira maldosa para dar a entender que ele falou uma coisa que ele não falou mentira o vídeo editado tem conteúdo de dois vídeos em separado a parte que ele fala com as crianças que elas não podem ver mas que ele sabe que elas não vão obedecer e a parte onde ele fala de sexo oral de penetração de conteúdo sexual explícito estão exatamente no mesmo vídeo que eu fiz questão de separar aqui o nome do vídeo e a data que ele foi publicado no Facebook vídeo sobre o título qual o tempo médio de uma relação sexual publicado em 8 de outubro de 2016 tendo ciência da matéria acusatória e somente depois de ver o meu assessor ser atribuído falsamente como produtor de vídeo e o meu pessoal ser chamado de milícia digital eu publiquei o vídeo editado nas minhas redes sociais com a seguinte legenda vejam bem senhoras e senhores a revista Época está acusando o meu assessor de promover fake news contra o Felipe Neto por causa deste vídeo assistam o vídeo completo e tirem suas próprias conclusões e fiz questão de colocar o link do Youtube para o vídeo original final do Felipe Neto para que as pessoas e principalmente os pais pudessem assistir o vídeo completo tomar conhecimento da situação e tirar as suas próprias conclusões é exatamente o que eu falo no meu tweet em resposta a este tweet o senhor Felipe Neto um tanto quanto alterado diz mais um que será processado ao qual eu respondo pode processar te criticar ainda não é crime critique com verdades seu canalha vagabundo responde ele e eu pergunto cadê a mentira ou não é você no vídeo e ele diz além de mentiroso e vagabundo é burro entendemos porque você está no PSL aguarde só que não só o meu assessor não editou o vídeo como ele não produziu fake news e eu também não produzi fake news fake news é quando você posta uma mentira algo que dá a entender algo errado eu publiquei um vídeo editado e deixei o link para o vídeo na íntegra para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões quem produziu fake news foi o senhor Guilherme Amado com essa matéria mentirosa e o senhor Felipe Neto nas suas declarações que diz que o início do vídeo onde ele fala para crianças nada tem a ver com o conteúdo do mesmo porque nós temos o vídeo original completo e temos como provar que o conteúdo está no mesmo vídeo onde ele fala para o seu público infantil para crianças e onde ele tem uma fala de conteúdo sexual explícito completamente inapropriado para crianças e aí ontem eu fui surpreendido com uma liminar da justiça do Rio de Janeiro que afirma que eu tenho que retirar o vídeo do ar eu e o meu assessor temos que retirar o vídeo do ar Felipe Neto nos processou pede uma reparação de 50 mil para cada e agora tem uma liminar para retirada do vídeo do ar olha não tem problema a gente cumpre a liminar mas nós vamos interpor um agravo de instrumento para reverter a liminar e assim que a liminar for revertida eu vou fazer questão de postar novamente o vídeo editado e o vídeo completo porque isso aqui não é fake news isso aqui é uma tentativa de intimidação dos meus assessores e do meu mandato a gente vê essa esquerda progressista canalha tentando impor no nosso país uma espiral do silêncio é o que nós vemos através da CPMI das fake news também conhecida como CPMI da censura onde nós vimos recentemente o senhor Hans River que foi convocado para depor pelo PT expondo que fazia disparos de whatsapp para o PT e não para o então candidato Jair Bolsonaro e agora estão falando até em prendê-lo porque ele falou aquilo que a esquerda não queria que ele falasse essa tentativa de intimidação através de imprensa e através de meios judiciais nada mais é do que um cala boca é não fale dos meus vídeos não alerte aos pais sobre as coisas inapropriadas que eu falo para crianças é um absurdo é uma tentativa de censura a um parlamentar e a sua equipe mas eu não tenho medo nenhum de Felipe Neto de Revista Época ou de Guilherme Amado e este parlamentar e este mandato vai continuar sendo combativo sem medo dos progressistas do politicamente correto e de alertar aos pais sobre o lixo de conteúdo que as crianças podem estar consumindo no Youtube para encerrar eu passo aqui um recado aos pais tomem muito cuidado com que os seus filhos assistem na internet não somente Felipe Neto porque eles são muito bons desculpas depois que eu postei o vídeo aí começou um turbilhão de mensagens que era fake news que naquele tempo ele não tinha público infantil ora se ele não tinha público infantil por que ele fala para as crianças ah não mas ele colocou no vídeo só para maiores de 18 anos Felipe Neto publicou no Youtube um vídeo ensinando menores de idades como criar contas fakes no Youtube para burlar a ferramenta que bloqueia o acesso a menores de 18 anos ele não quer que isso seja exposto ele não quer que essa questão seja trazida à tona e ele tenta nos intimidar através de um capacho na imprensa e de medidas judiciais infundadas eu não tenho medo desse tipo de intimidação e nós vamos continuar o nosso trabalho e a nossa divulgação com toda a tranquilidade doa a quem doer não é Felipe Neto ou quem quer que seja que vai nos calar muito obrigado obrigado deputado Bruno Enger uma palavra deputado Fernando Pacheco que disporá de seis minutos boa tarde presidente deputado Antônio Carlos Arantes Arantes todos os que estão nos assistindo pela TV Assembleia funcionários deputado Bruno Engler e eu venho à tribuna desta casa para mais uma vez mencionar que a cidade de Cataguases quinta-feira até sábado à tarde ficou debaixo de águas provenientes de cheias do rio Pomba e foi uma cheia diferente apesar de ter tido um volume de água que o rio subiu um metro a menos ela teve um comportamento muito esquisito demorou dois dias e meio para a água baixar isso na área central da cidade inclusive ou seja milhares de residências com as suas paredes com as suas estruturas mergulhadas numa água pior do que isso uma condição de água estagnada contaminada que poderá trazer inúmeros problemas de saúde pública pior ainda baixou a água a poeira ficou também contaminada por uma água já contaminada e estagnada vindo das cheias do rio e aí a gente tem que fazer alguma coisa a gente não pode mais só conformar com a situação a gente precisa eu fiz requerimentos aqui presidente na qual quero saber como é que vai ser feita a distribuição do dinheiro do governo federal que veio para o governo de minas gerais a parte dele né para saber como é que também dentro do requerimento o governo estadual irá proceder com a distribuição dos recursos espero que primeiro seja para as cidades que estão em caráter de emergência decretado e homologado pelo governo estadual porque nós estamos perdendo as mínimas estruturas tem ficaram cinco seis bairros ilhados ou seja sem comunicação com a área de hospital área de escola e até trabalho tendo alguns casos ser que transportado de barco e a cidade ficou no ambiente de estagnação completo parecia uma cidade abandonada isso me causou muito muito senso de dificuldade para reagir a essa situação então eu quero pedir ao governo do estado de minas gerais que ele possa nos dar uma orientação um plano de trabalho sobre né o que irá ser feito porque eu posso sugerir dentre algumas coisas que nós deputados que quiser poder destinar as emendas impositivas como um adiantamento para poder atender já que ao longo do ano nós teremos que ter a indicação para alguma finalidade eu me proponho já indicar as minhas para poder atender mas desde que isso seja para agora porque não adianta ela seguir o mesmo rito de ser entregue quando o poder quando o governo quiser e geralmente depois do segundo semestre então eu estou apresentando algumas ideias eu espero que a assembleia legislativa de minas gerais também o faça de uma forma que a gente pode criar um sistema de convergência para o recurso chegar até o município nós não podemos ficar discutindo muito o problema porque doenças podem se instalar estruturas podem ser abalada por esse efeito que eu falo que é diferente sempre as cheias vêm e vão assim com horas dessa vez eu fui para lá quinta-feira a cidade estava debaixo de águas quinta-feira à noite seis horas eu cheguei lá no sábado na hora do almoço ainda estava com águas nos mesmos locais com os bairros como eu disse ainda iliados então queria pedir providências efetivas ao governo do estado de minas gerais e também que nós aqui deputados possamos fazer um trabalho de mutirão e propor ideias alternativas já que nós não podemos executar não nos compete fazer execução de obras de serviço mas dentro da verba que nós temos eu sugiro nós começarmos por esse caminho está aí eu destino a minha verba para atender as situações de emergência da minha região então que isso sirva de uma ideia para não dizer e ficarmos na conversa que não tem dinheiro não tem dinheiro a gente tem que ter criatividade e saber fazer com o pouco que tem atendimento às prioridades então eu agradeço a todos muito obrigado e dessa forma peço providência ao governo do estado de Minas Gerais muito obrigado presidente muito obrigado deputado Fernando Pacheco esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apresentação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela hora presidente eu vou ter uma correspondência aqui assim que terminar eu te passo pela ordem a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno requerimentos número 4.635 e 4.636 de 2020 da condição de segurança pública 4.640 4.642 4.645 4.646 4.649 4.651 4.653 4.665 e 4.657 4.658 4.665 4.724 de 2020 da condição de direitos humanos 4.660 de 2020 a condição de desenvolvimento econômico 4.662 4.664 4.666 4.670 4.678 4.749 2020 da condição de educação 4.680 4.717 2020 da condição de direitos da mulher 4.719 a 4.721 4.736 4.746 2020 da comissão de trabalho publica-se para o fim do artigo 104 do regimento interno do deputado professor Cleito comunicando a adesão do partido socialista brasileiro PSB ao bloco parlamentar Minas tem histórico esclarecendo que é atualmente o único representante do PSB nesse parlamento do deputado Gustavo Aladar do bloco sou o Minas Geral indicando do deputado Fábio Raul Bebente Torre Noradino Júnior vice-víderes no referido bloco do deputado Fernando Pacheco comunicando sua filiação ao partido verde a partir de 2006 de 2020 deputado Roberto Andrade comunicando sua desfiliação no partido socialista brasileiro PSB ciente publicse as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de administração pública reunião extraordinária de 11 de 2 de 2020 comissão de segurança pública reunião extraordinária de 11 de 2020 comissão de direitos humanos do trabalho e de cultura reunião extraordinária de 12 de 2 de 2020 ciente publicse e finalizando requerimento ordinário de 7 mil número 747 do deputado Roberto Andrade e outro solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o outro internacional pelos 115 anos de sua fundação requerimento ordinário também número 786 de 2020 deputado Charles Santos e outro solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a fundação Wilton Rocha pelos 41 anos de sua fundação a presidência defende os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 796 de 2020 do deputado Gustavo Valadari solicitando a retirada de termitação do projeto de lei número 771 que aguarda aparecendo em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno pela ordem do deputado sargento Rodrigues presidente como vossa excelência pode certificar de plano nós só temos apenas 4 deputados em plenário peço o encerramento da comissão da sessão de plano presidente é regimental a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o extraordinário de amanhã dia 19 às 10 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para o ordinário também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada foi desconvocado o extraordinário previsto para o dia às 18 horas levanta-se a reunião à lua 20 horas e aí e aí Obrigado.